Estacionamento Dragão. Comodidade, confiança e segurança. Rua Major Belo Lisboa 98, no centro de Itajubá. Flora da Mantiqueira. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem. Olá, web espectador. A Eletel vem apresentar a vocês mais uma planta da nossa flora da Mantiqueira, em Itajubá. Ainda aqui na Estrada das Anhumas. A Estrada das Aves das Pernas Longas. Como diriam os nossos puris e coroados que habitavam essa região. Também eles conheciam pela cultura popular e pela tradição oral essa maravilhosa planta que eu vos apresento hoje. Esta é a alfavaca cravo. A alfavaca cravo é conhecida há muitos anos por nossos silvícolas e também pelos negros que trabalharam, que vieram da África com sua cultura e nos informaram sobre seus efeitos medicinais. Vejam só, essa alfavaca tem uma predileção no paladar para os temperos de carnes e peixes. Quase todo mundo já ouviu falar e já comeu em restaurantes. Mas ela está aí à disposição na natureza. Ela tem uma indicação popular variada, porque ela é usada para tosse, bronquites, resfriados. É usada também para vermes. É usada como estimulante e diurético. É um chá gostoso. Pode-se também fazer um licor dela com 100 gramas para 500 ml de álcool de cereais e 200 ml de água e meio quilo de açúcar, preparando com uma boa receita de licores. E você vai ter um licor estimulante e diurético que vai te ajudar e além de ser delicioso. Esta, portanto, é a alfavaca cravo, parente daquele manjericão que apresentamos no início dessas programações, há cinquenta e poucas edições atrás, logo no início. Aqui, então, temos aí o Ocimum gratissimum, que é uma importante espécie da nossa flora medicinal. Fica, portanto, com vocês, mais essa variedade da flora da bantiqueira em Itajubá. Muito obrigado. Até a próxima planta. Fica, portanto, com vocês, mais essa variedade da bantiqueira em Itajubá. A partir de hoje, a TV Itajubá traz para você, cidadão itajubense, um espaço onde poderá expressar a sua voz. O quadro Cidadão Alerta vai colocar na tela da TV a sua reclamação, opinião ou sugestão de melhoria para o seu bairro e qualquer outro serviço público da cidade de Itajubá. Basta enviar o seu recado para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela, e nós vamos até você. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Bar e Pizzaria do Peixe, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe, qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí, 992196820, Bar e Pizzaria do Peixe. Vai viajar? Antes de colocar seu carro na estrada, não deixe de fazer uma revisão no Centro Automotivo Júlio Graxinha. Injeção eletrônica, troca de óleo, pneus, suspensão, freio, alinhamento, balanceamento e muito mais. Seu carro aos cuidados dos melhores profissionais. Centro Automotivo Júlio Graxinha, em Itajubá. Rua Belarmino de Menezes, 204, bairro São Vicente. WhatsApp 997346290. Centro Automotivo Júlio Graxinha. A Max Festas ampliou. Agora com mais uma loja para melhor atender. Agora também no Centro de Itajubá, na Rua Major Belo Lisboa, 39. Com tudo o que você precisa para que sua festa ou inauguração de lojas seja um grande sucesso. Max Festas. Tudo em descartáveis, painéis, velas, vestigas e muito mais. Pensou em festas? Fale com quem entende do assunto. WhatsApp 9, 99013617. Agora com duas lojas em Itajubá.